Como um anjo então Só você pra me tirar dessa solidão Te devorei assim Sem vergonha de provar o que nunca senti Vem se entregar pra mim Que todos meus segredos me descobri Não quero acordar Tenho umas fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa Me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar e te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar Que nunca vai ter fim Enfim Banda Tudo sensual Vem se entregar pra mim Tá Vem se entregar pra mim Que todos meus segredos me descobri Não quero acordar Tenho umas fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa Me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar e te guardar pra mim E mesmo que não seja assim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar Que nunca vai ter fim Como um anjo então Só você pra me tirar Dessa solidão Dessa solidão Te devorei assim Sem vergonha de provar O que nunca senti Dessa solidão